Galera, chegou o homem que ri. Aqui nós temos este livro que é, na verdade, uma continuação da coleção do Cavaleiro das Trevas. Olha só a espessura desse bicho. Ficou um livraço mesmo, olha aqui. Olha o acabamento. Que livro lindo, gente. Meu Deus, que livro lindo. Parabéns a todos os organizadores, todos que fizeram este livro acontecer, layout. Olha só. Meu Deus, que trabalho maravilhoso. Infelizmente, nós tivemos uma perda triste do Felipe Morselli. E, olha só. É triste, mas vamos lá, gente. Vamos avançar. Uma pena mesmo. E nós vamos ter aqui, então, toda essa estrutura. O livro está super completo. Livro maravilhoso. Imperdível para todo fã do Batman, todo fã do Coringa. O ideal era lançar ele no dia 1º de abril. Mas é feriado, então não dá para mandar. Mas vai agora, já na primeira quinzena de abril, os apoiadores. Vamos voltar ele numa campanha relâmpago para quem perdeu. Mas está aqui, olha. O Homem Que Ri, da Script. Parabéns, organizadores. Parabéns a todos. Está entre nós. O Homem Que Ri, da Script. O Homem Que Ri. O Homem Que Ri. O Homem Que Ri. O Homem Que Ri. O Homem Que Ri.